Música 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 É tanto compromisso, obrigação e sacrifício Eu vivo aqui no bicho de vez em ti Sozinha A rotina me massa de todo o tempo Música Não, 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 Senhor Só, 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 Senhor Pra ser o meu querido É tanto compromisso da ação e do sacrifício Que eu vivo no vício de desperdício Só, 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 e a rotina de uma sacra de doura de uma sacra E para o beijo, ó, 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 ó Não, só, sem. Parece da mente, só, do isso Assim, como o chão, deixa! Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Se inscreva no canal.